Música Nossa expedição continua em Rondônia, na Terra 7 de setembro. Visitamos outras quatro aldeias. Aldeia Amaral, Joaquim, Lapetanha e Gamir. Música Estamos aqui na Terra 7 de setembro, na Aldeia Amaral. Dessa região que tem saído cafés lindos. Começamos esse projeto em 2018 com treinamento de como fazer colheita. E principalmente de pós-colheita. O projeto TRIB foi uma experiência nova para nós, que mudou a nossa vida, mudou o nosso trabalho. Tem um mil set de café ali plantado, que foi doado com três profissionais. A minha lavoura é a família toda. Dez pessoas trabalham na minha lavoura. A gente está no início ainda, a gente está aprendendo ainda. Produzir mais café de qualidade. Assim, café especial, né? A gente ficou sabendo que o nosso café é transportado fora do Brasil. E é dentro do Brasil, reconhecer o mundo todo, né? Ele melhorou a minha vida. Na questão de agricultura, de melhoração na nossa comunidade. Como os produtores, uma mudança na minha vida. O café representa uma coisa muito empolgante. Como o pessoal fala, capitão de café é que come. Café, para nós, é o futuro. Durante nossa visita na aldeia Lapetanha, fomos recebidos com uma festa. Um momento de troca de integração junto ao povo Paeté Suruí. Pudemos ouvi-los e entender as dificuldades e avanços na produção de cafés na região. Também conversamos com os produtores de café da Lapetanha. O cafeicultor Credival Suruí detalhou como foi o início do povo indígena na cultura do café. No começo, a gente não sabia o que era café, mas a gente viu que aquilo ali, o homem branco, ele vendia, produzia café. Então, a gente começou a pegar essa experiência para ver como que era. A gente ganhou a Mudo de Três Corações, teve essa experiência com essa empresa. Então, aquilo ali motivou mais a gente, que somos os produtores. E começamos a ver que aquilo ali era uma renda. E a gente começou a cuidar de café e com qualidade. Eu tento cuidar com muito amor a minha produção. Como produtor, eu tenho o sonho de ter um café de qualidade. Então, muitas das vezes, eu tenho as dificuldades com a logística, essas coisas. Mas, mesmo assim, eu tento fazer o meu melhor para que a minha produção seja de qualidade, como eu faço parte do concurso. Todo dia, eu tento melhorar. Na aldeia, também encontramos com Celeste Suruí, uma indígena que se destaca como barista. Ela é pioneira no preparo dos cafés na região e, com o trabalho, pretende levar a cultura do povo paeter, Brasil e mundo afora. Preparar café é uma coisa muito importante para mim, porque eu estou fazendo um café que foi plantado por indígena, que traz uma história para mim. Porque a gente trabalhava com café e não sabia preparar. E não estou realmente só representando a minha comunidade, mas sim o meu povo. É uma responsabilidade muito grande, porque ser mulher já é difícil. Agora, trabalhar na produção de café e barista também já é uma responsabilidade muito grande. E eu pretendo, daqui para frente, ensinar mais pessoas, mais indígenas, para preparar o café. Para o meu povo, é uma semente de uma história muito triste para a gente, né? E hoje em dia, ela se tornou uma ferramenta muito importante para a gente. De uma história de genocídio, e se tornou uma história que a gente não consegue viver sem ela. Quando eu preparo um café, não estou realmente só preparando café. Estou preparando uma coisa que ela é parte de nós. Porque na minha cultura, uma planta, ela significa muito para a gente, né? Porque além de ser viva, ela também transmite vida, né? Então, esses cafés têm sido uma grande surpresa para todos. Pouquíssimos profissionais da área conheciam esse produto. Então, é um projeto visionário. Está levando até o Conselho do Final, através do projeto Tribus, da empresa Três Corações, esses cafés, e está trazendo muito, muito resultado. Para quem produz, nessas condições, para a proteção da floresta, proteção dos homens, da cultura indígena e o café de qualidade. Voltamos à cidade de Cacual. Ao final da nossa expedição, é hora de celebrar e premiar os cafés dos povos indígenas na quinta edição do concurso Tribus, da Três Corações. Cafés robustas amazônicos com pontuações surpreendentes. Histórias incríveis de um terroir único encontrado nas xícaras. A quinta edição do concurso Tribus avaliou 96 amostras de micro-lotes de cafés de alta qualidade. Os dez melhores lotes foram reconhecidos com prêmios em dinheiro e com a compra das sacas acima do mercado, com 100% do lucro revertido aos povos indígenas. Com cafés surpreendentes, pontuados acima de 90 pontos, os grandes ganhadores desta edição do concurso foram em terceiro lugar, Narai Copeba Suruí, da aldeia Ticá, com café robusta de 91,42 pontos. Seguido por José Suruí, da aldeia Lapetanha, em segundo lugar, com a pontuação de 91,67. E em primeiro lugar, Denilson Oyapacomi, da aldeia Joaquim, com café de 92 pontos. Todos fazem parte da cooperativa Gará Itxá. O resultado do nosso esforço, um trabalho duro, essa premiação é para a família toda, é a dedicação nossa, tanto na preparação para plantio e também tanto na colheita até chegar aonde que chegou. É uma alegria que o resultado do meu trabalho vai andar no mundo, não é o povo mais que fica lá isolado, mas é um povo que quer crescer mais e mais. E gratidão no coração. E assim nós encerramos a nossa expedição no estado de Rondônia. Daqui levamos na bagagem o protagonismo do povo indígena na produção de cafés robustas amazônicos de qualidade, com sustentabilidade e proteção da floresta. São histórias inspiradoras que levam à xícara o terroir da essência do nosso Brasil.